E aí, R1? E aí, solta aquele pontinho Essa aqui é lançamento, é do poe do R1 4, 3, 2, 1, clic, clac, clac Envolvimento diferente, com grave do paredão Vai, 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 bunda no chão Vai, 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 bunda no chão 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 Clic, clac, bum, bum, clic, clac, bum, bum Solta aquele pontinho E aí, se for Essa aqui é lançamento, é do poe do R1 4, 3, 2, 1, clic, clac, clac Envolvimento diferente, com grave do paredão Vai, 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 bunda no chão Bunda no chão Vá, 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 vá Undar no chão Vá, 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 vá Undar no chão Vá, 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 vá Clic, clac, pum pum Clic, clac, pum pum Um, 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 um